Pergunta do Robson aqui no chat Com a chegada da Royal Enfield e Bajaj Pode haver alguma alteração Ou será que eles vão entrar na mesma tocada Dos que já estão aqui Você provavelmente está falando Robson da chegada Das montadoras De fato Produzindo motos aqui no Brasil Montando motos em solo brasileiro Não somente importando Só para deixar claro quem está assistindo A Royal Ela anunciou que vai montar Suas motos através na planta da DAFRA E a Bajaj Parece, eu não tenho ainda essa certeza Já tenho algumas informações Algumas fontes já me passaram Mas ainda tenho que olhar com calma Mas parece que a Bajaj também já anunciou Que vai vir para cá mesmo Parece que já falou uma data mais ou menos Alguns canais já anunciaram para agosto desse ano E aí é o seguinte Robson, está muito cedo para falar da Bajaj Da Royal Eu digo para você Sim, a Royal vai continuar com a política De subsídio Hoje as motos da Royal Elas são subsidiadas pela Índia Pela Royal Índia Então sim, elas são motos Que vêm mais baratas para cá Se elas já viviam mais baratas Sendo importadas 100% importadas E sem nenhum tipo de montagem oficial aqui no Brasil Com isenção de Enfim, essas isenções Desses impostos Que todas as montadoras têm lá em Manaus E a gente já conseguia preços competitivos com a Royal Imagina com a Royal vindo para cá de fato Então eu acho que ela vai continuar A Royal vai continuar com a sua política Que eu acho uma política muito inteligente Que é diminuir o preço da aquisição das motos Ou seja, elas são mais baratas do que as motos concorrentes Eu falo concorrentes porque a Royal Ela acaba competindo também com algumas Triumph Que são superiores Mas quando a gente fala em diversão Uma Interceptor diverte tanto quanto uma Uma Twin Uma Speed Twin Da Speed Twin Acho que é isso mesmo A Speed Twin Da Royal Da Triumph Eu sempre confundo os nomes, tá gente? Peço desculpa aí o pessoal da Triumph Eu sempre confundo o nome das motos deles Mas Diverte o mesmo E é mais barata na aquisição Agora, obviamente que as motos da Triumph São muito melhores Tem controle de qualidade melhor Entrega Tem pacote eletrônico completo A moto faz cafezinho Mas As motos da Royal divertem da mesma forma E são bem mais baratas Na aquisição Mas o preço de manutenção da Royal É preço premium É caro É caro você manter a moto Royal Mas é a política da Royal Que eu digo que é inteligente Que é a mesma política dos videogames Eu já falei isso num vídeo Videogame é subsidiado A Sony subsidia Playstation A Microsoft subsidia Xbox O que que é subsidiar? É botar dinheiro Cada console Vou supor Console é fabricado O custo de fabricação É de 10 reais Vou dar um exemplo, tá gente? 10 reais E eles vendem por 6 Então eles estão botando 4 reais Então eles estão botando 4 reais em cima De cada console O custo de fabricação é de 10 Mas eles vendem por 6 Então eles estão botando 4 reais em cima A Royal é assim aqui no Brasil A Royal India está botando dinheiro Naquelas motos Eles vendem mais barato aqui Mas como é que eles ganham? Eles ganham Pelo 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 pós-venda A Royal Ela consegue ganhar Tanto na venda de peças Quanto nos serviços E com os seus concessionários Então ela vai ampliando A sua rede de concessionários Que vale a pena você ser concessionário Royal Porque você tem uma margem legal E você acaba aumentando A quantidade de clientes De motos Royal E você ganha com a manutenção E a garantia Porque você prende esses caras na garantia Então são 3 anos de garantia De cada moto Todo mundo fazendo as revisões lá E as revisões são caríssimas São caríssimas Eu estou olhando aqui o chat de vocês Se vocês quiserem fazer pergunta Fiquem à vontade E aí voltando para a Bajaj Está muito cedo Para a gente poder definir Robson Se a Bajaj Ela vai chegar na mesma política Da Royal Winfield Não dá para saber ainda Quando eles arriarem as malas Quando a gente fala No arriar das malas Descer das malas É que a gente vai entender Como será a política Da Bajaj aqui no Brasil Não dá para saber ainda Está muito cedo Eu espero que ela siga Uma política De preços Agressivos Mesmo que ela cobre Como faz a Royal Mesmo que ela cobre um pouco mais Na manutenção Mas que ela Entregue motos boas Porque a Bajaj tem motos boas E vai chegar muita moto boa Mas que faça com um preço De aquisição mais baixo Para as pessoas poderem Se empolgar E acessar essas motos E que comece aí Com uma boa rede De concessionários No Sudeste E vai ampliando Porque a Royal Eles fizeram um trabalho Bem legal Cagando com a Himalaya Fazendo um monte de cagada Com a Himalaya Tendo aí um controle De qualidade ruim das motos Mas os caras Hoje tem Se não me engano 15 ou 16 concessionárias No Brasil Tá Em 5 anos de mercado Então é legal Crescimento aí Bem legal É isso Eu espero que A Bajaj Ela venha Com o interesse Mesmo de De alcançar A terceira posição É só assim Que a gente vai ver aí Uma mudança A marca Quando ela chega Ela tem que querer Ser a terceira Porque De cara Assim Já querer ser a segunda Ou a primeira Vai ter que Vai ter que Comer bastante feijão Com arroz Deixa eu botar O meu querido Professor Carlos de Vilena Vamos lá Professor Boa noite Chico Tudo bem Desculpa Assumir isso Beleza Sua comparação Dos preços Mercado doido Aquilo que tu fala Já há muito tempo A culpa é nossa Quando o consumidor Não tem paciência Não quer pesquisar Eu guardo o dinheiro Investe E espera Vim Na luz No fim No tudo Mas a minha pergunta Não é essa não Tu deve estar acompanhando Aí Principalmente O Bil Motor E até o Americano de Ará Que já comentaram Rapaz A Bajagem Anunciou Está anunciando Aí pelo menos Está aparecendo Que vai começar A funcionar Em agosto Desse ano Já Com quatro modelos Dentro dessa tua Explanação dos preços Segundo o Bil A moto A moto mais barata Vai ser uma 160 Na faixa De 12 A 14 15 mil reais 14 mil reais Parece que vai ser a ideia Mas eu estou curioso Saber Como é que eles vão operar CKD Não tem nem local lá Parece que estão fechando agora Não sei O que vocês sabem O que você imagina Como é que vai ser a operação Mas uma coisa Eu te digo Se eles não expandirem Rapidamente A rede de concessionárias Ou postos de venda Com algum Plano de manutenção É mais uma Que vai ficar Nadando 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 Não vai sair do lugar Agora se vier com esses preços E rapidamente Der um sistema De venda Postos de venda E principalmente A manutenção Em oficinas credenciadas Aí eu acho Que talvez A gente comece A ter uma luz No fim do túnel O que tu fala sobre isso Obrigado professor Um beijo para você Sempre feliz Com seus comentários Suas perguntas Super pertinentes Bom vamos lá Eu tinha comentado Anteriormente Que vamos Devagarzinho Seguindo a ordem Que eu imagino Cronológica Bom Contato com a Abajagem Eu não tenho nenhum Tudo que eu falar aqui É especulação E é uma tese minha Então não tenho fonte Não tenho contato Tudo que eu falar É especulação Então eu imagino Que a Abajagem Ela pode ter Algum tipo de De apoio Como a própria Royal Ela solicitou Contratou o apoio Da Dafra Utilizando a estrutura Da Dafra E que eu acredito Que ela pode Eu estou falando De Royal Pode Concomitante As montagens Feitas na Dafra Na estrutura Da Dafra A Royal Vai estar montando Sua estrutura Vai estar construindo Sua estrutura Abajagem Pode fazer o mesmo Só que não está claro ainda Como é que eles vão montar Pode ser regime CKD Pode Mas pelo que eu soube Parece que eles vão começar Em Manaus Mas está tudo nebuloso Por isso que eu Estou um pouco reticente De anunciar Eu já tenho Alguns Eu tenho uma fonte Mas ainda não parei Para olhar com calma Então em breve Assim que eu tiver Com essa informação E eu tiver certeza De que realmente Ou a própria Abajagem Anunciar Olha estaremos A partir de agosto Nós vamos estar no polo Lá da Da Zona Franca de Manaus Com a estrutura nossa Aí beleza Mas agora Parece muito Está muito nebuloso A gente não sabe Se vai ser CKD Se vai ser uma estrutura Própria Se vai ser uma estrutura Terceirizada Como a Royal Anunciou Então está tudo nebuloso Não Não tenho como Desculpa Não tenho como entender Como é que vai ser Essa produção O que eu entendo É que se Ela está disposta A vender motos Bem abaixo Das concorrentes Então essas motos Serão subsidiadas Abajagem Ela tem Bala na agulha Para isso É uma das maiores Montadoras Fabricantes de motos Do mundo Abajagem Tem essa condição Pode E ela Pelo que eu estou entendendo Ela vem Para brigar Por que que eu acho Que a Abajagem Ela não vem Para 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 só marcar Território Ou simplesmente Para constar Porque Vamos passar Por uma recessão Global Ninguém dá ponto Sem nós Ainda mais Esses caras Que tem um empreendimento Gigantesco Os caras da Abajagem Eles sabem disso O mundo vai passar Por uma grande recessão Eles tem noção disso Mas eles também Têm noção Que o mercado Consumidor Latino Da América Latina É gigantesco E o Brasil Ele dá benefícios Além de ser gigantesco É um país gigantesco É um país que Com esse boom Do preço de combustível Veículos Carros Estão inviáveis Abajagem Já de um tempo Desde que anunciou Sua vinda Há dois Três anos Eles Já sacaram isso Que o brasileiro Vai migrar Para motocicleta E cada vez mais Nós seremos um país Das motocicletas Eles entendem Que o Brasil É um país Que tem um potencial Muito grande E que eles podem Ter uma posição Bem privilegiada Aqui Vendendo motos Claro que tem que Quebrar todo O preconceito Eu espero que eles Saibam disso Que existe um preconceito De motos indianas E que existe um preconceito Grande de motos asiáticas Com exceção Das japonesas Que já estão aqui No mercado Há muitas décadas Mas eles tem Um trabalho árduo Pela frente De mostrar Para o brasileiro Que motos As motos Da Abajagem São motos boas Confiáveis E aí Vem o ponto Do arriar as malas Eles vão começar Com quantas operações Com quantos concessionários Não sabemos Não dá para ter ideia Mas eu Eu não acredito Que eles já vão chegar Chutando a porta A Royal não fez isso A Royal não fez isso Então eu acredito Que eles vão começar Com sei lá Duas Três concessionárias No máximo A Royal começou Com uma Então se Abajagem Começar com três Concessionários Em três cidades Importantes Já é um Já é um passo E para isso Crescer Também eu acho Que vai ser uma coisa Muito rápida Porque a Royal A Abajagem Desculpa Tem bala na agulha Mas sinceramente Posso estar errado Porque eu estou Repito Estou especulando Eu não acredito Que a Abajagem Ela venha chutando A porta Eu acho que ela vem Devagar Até porque O mundo A situação Não está fácil Para essas empresas Botarem tanta grana Assim O Brasil Não está Em uma situação De estabilidade econômica Nem política E eu acredito Que a Abajagem Poderia até ter chegado Aqui antes Mas com todas Mas com todas Essas questões De saúde De questões sanitárias A estabilidade política Estabilidade econômica Estabilidade jurídica Então o Brasil Ele não está sendo Um país Muito confiável Para se abrir Uma indústria Agora Nesse momento Você vê que tem Mais indústrias Saindo Principalmente de carro Mas por que Que a Abajagem Está entrando Porque Moto É um troço Que dá dinheiro Moto É um negócio Que promete Bastante O brasileiro Ele está migrando Do carro Para moto E eles sabem disso E ainda digo mais Acho que a Abajagem Em breve Vai trazer A A própria KTM Vai ser Abajagem KTM Eles vão trazer As motos Da KTM Oficialmente Para cá Como KTM Mesmo Hoje a KTM Ela é representada Uma representação Nula Que a gente Só vê aí Acho que só tem Duas ou três Concessionárias Mas é completamente Nula Essa representação Da KTM E que não Avançou Desde 2018 Quando saiu Da DAFRA 2018 2019 Quando saiu Da DAFRA E foi para essa Representação Que é nula Então a Abajagem Eu acho que vai tomar Vai esperar Terminar o contrato Vai tomar E vai trazer A KTM Para cá E aí Nós vamos ver Um segmento De motos Digamos Eu não vou dizer Premium Mas motos De maior valor Agregado Que a Abajagem Vai trazer Então vai Pegar fogo Vai esquentar Vai ser interessante Mas eu não acredito Que a Abajagem Vai chegar Chutando o Paulo A barraca Eu acho que eles vão Chegar devagar Eu acho que eles vão Chegar bem devagar Até porque nós estamos Num ano complicado É um ano político É um ano O segundo semestre Vai ser bem conturbado É um ano De instabilidade Política Econômica E jurídica Então Se eles realmente Chegarem em agosto Eu bato palmas Porque ainda estava Eu não acreditei Que eles viessem Esse ano Exatamente Por essa loucura Que a gente vai passar Que é um ano Eleitoral Falei ano político É um ano eleitoral Então eu acho que eles Se eles vierem mesmo Em agosto Eles virão devagar Tá Mas Competitivos E aí vai ser um Crescimento progressivo Mas acredito que Em pouco tempo Eles podem pegar A terceira colocação Porque os caras Têm muita bala na agulha A Abajagem Tem muita bala na agulha E eu Vou ficar muito feliz Quando eles Anunciarem As motos da KTM Oficialmente vindo Para Cabo Brasil Aí vocês vão ver O bicho pegar Tá O bicho vai pegar Porque vocês vão ver Motos incríveis Com preço competitivo Com muita tecnologia Embarcada E vai competir Com Triumph Vai competir Com BMW Com Todas essas marcas Premium Honda Motos de alto Big Trail Crossover O escambau Vocês vão ver Moto boa Com preço Competitivo E com Pontos de venda Agora Se eles vão fazer Credenciamento Eu não sei Por que a Royal Não fez Eu não sei se Indiano Segue algum padrão Mesmo padrão Tá tudo muito novo A gente tem que olhar Então Muitos de vocês Me perguntam E aí tio Chico Assim que chegar A Abajagem Já compra Espera Espera Dá uma olhada Vamos olhar A gente não sabe Como é que esses caras Vão chegar Eles não estão Nem falando Eles não estão Eles não estão Se colocando Não estão fazendo Nenhum tipo de pronunciamento Então tá muito cedo Pra gente É Apostar tanta ficha Vamos devagar Eles não estão chegando devagar A gente também tem que chegar devagar Eu acho que a gente tem que Mudar Nós brasileiros Aí eu tô falando com um pouco De ufanismo Tá Um pouco Nós temos que parar De ficar com o Pires na mão A gente tá tão cachorro sem dono Nós brasileiros Que a gente fica com o Pires na mão Como se fosse Favor Os caras virem pra cá Não é favor Eles vão ganhar muita grana pra cá Não é favor Tá bom? Saibam disso Não é favor Então Vamos parar de ficar com o Pires na mão Dizendo Pelo amor de Deus Os bajajos Venha pra cá Que bom que vocês estão vindo pra cá Estamos desesperados Não A gente tem dinheiro Tá aí ó Um monte de gente se encalacrando Fazendo sem ter dinheiro Gente com dinheiro Pagando à vista Tem gente se encalacrando Tá funcionando O mercado tá funcionando Mesmo na loucura Um monte de gente doida Recentemente teve um inscrito Dizendo que pagou Sem entrada Com juros altos Mais de 3% Quase 3% de juros E disse que tava bem E que ele tinha aí 48 possibilidades aí De ser De ficar rico Sendo que ele dividiu A moto em 48 vezes Pagando juros De quase 3% Sem entrada E que ele tinha A possibilidade de ser rico Em 48 oportunidades De meses De ser rico O brasileiro Pensa assim Então vamos parar De ficar com o Pires na mão Achando que só porque A bajajos veio pra cá Que a gente tem que aceitar tudo Vamos ter um pouco mais De critério Da mesma forma Que eles estão chegando É positivo Mas da mesma forma Que eles estão chegando Devagar A gente também olha devagar Vamos ver Vamos ver o pronunciamento Deles Vamos ver Como é que eles vão chegar E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado